Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 31 de maio, terça-feira, a gente está começando mais um Batalha do Século. Como sempre, a gente comenta bastante sobre fundamento e também análise técnica, então a gente tenta juntar os tipos de análise para ajudar com cada vez mais informação na tomada de decisão dos participantes aqui. Hoje eu estou com um convidado especial aqui, o Kleber, Kleber Rocha, o Klebão, ele vai ajudar a gente na parte técnica. Então, Klebão, antes de qualquer coisa, bom dia e bem-vindo! Bom dia, Kim! Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui na Batalha do Século com vocês. Atualmente eu fico direto na arena, né, Kim? Estou tendo essa chance aqui de conversar um pouquinho sobre os papéis, o Kim falando da parte fundamental. E o que eu puder ajudar aqui na parte técnica, que eu fico mais até atuando nas salas da XP, é a leitura do fluxo, né, Kim? Que é a leitura da fita, do famoso tape reading, né? Que conversando com o Kim, acho que é uma ideia bacana nas próximas oportunidades de eu ir falando um pouquinho, né, a cada apresentação minha aqui, falar um pouquinho, dando algumas dicas para quem está aprendendo ou quer conhecer um pouquinho dessa parte da leitura da fita. Eu vou dando algumas dicas, assim, bem básicas para vocês começarem a, se for o caso, até compartilhar as duas escolas, tanto com análise técnica, né, quanto a leitura do fluxo, que é muito importante. As duas escolas se complementam bastante, tá? A nível de stop, da profundidade, a briga de players, suporte e resistência, volume at price, que são algumas variáveis aí na leitura do fluxo, tá ok? Mas acho que é isso, né, Kim? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Então, cada vez mais ali ao longo dos nossos programas, aí o Clebão vai estar ajudando a gente nessa parte técnica e depois, ao longo do programa, a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do tape reading, que é bem interessante. Eu não sei o quanto o pessoal aqui usa, de qualquer forma, é uma ferramenta muito interessante para a gente disseminar ao longo das semanas. Mas, como sempre, antes de a gente ir para os papéis, a gente dá um panorama geral do que está acontecendo na parte macro, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, aí depois a gente passa para olhar índice, dólar, enfim, e os papéis, então enviem aí as suas perguntas sobre os papéis, tanto em termos de análise técnica quanto análise fundamentalista. Mas, bom, assim, para resumir o que a gente teve hoje de mais importante, né, lá fora ainda tem a questão do Fed, a Yellen com aquele discurso um pouco mais rock, então o pessoal já revendo as probabilidades de aumento de juros pelo Fed lá fora. A gente teve aqui dentro muitas notícias, de certa forma, negativas no campo político, né, alguns senadores já revendo os seus votos ali com relação ao impeachment no Senado. A gente teve também mais uma baixa do governo Temer com relação ao ministro citado na Lava Jato. Então, algumas questões aí para a gente monitorar que são bem sensíveis aí. Só que em termos de dinâmica de preço, o que a gente está vendo é muito mais o cenário externo mexendo aqui na nossa bolsa do que qualquer outra coisa, né. A gente viu uma esticada do petróleo agora durante o dia e isso refletiu não só aqui, como lá fora em ativos de risco. E a gente sabe que emergentes tendem a ter uma sensibilidade muito alta com essa questão de commodities, tá. Então, esse é um pouco do pano de fundo para a gente entender o que está acontecendo, Clebão. E aí a gente geralmente já vai direto para análise técnica de índice, né. Então, índice futuro ali, BOV e depois dólar para o pessoal entender aí depois desse panorama geral que a gente está olhando em termos de índice. Maravilha. Bom, o gráfico vai passar na tela, posso falar direto? Maravilha. Pessoal, o gráfico do futuro hoje, né, agora está com 0,30 de alta, o futuro vem trabalhando, parecia, parecia, assim, estava com a cara que o mercado ia ter uma realizada boa hoje pela manhã, na verdade. O índice até foi testar aquele nível de 500, 49, 500, 520. Retornou agora essa região de 250, 230 aí. Temos o ajuste do índice que é muito importante, tá. Então, vamos fazer uma análise breve aqui, tá, para intraday, tá, pelo menos essa última semana que o mercado vem se comportando. Tá, no gráfico de uma hora mesmo aqui hoje. Tá, isso aqui é a movimentação do índice hoje. Tá, um gráfico de uma hora, tá, mas eu ainda bato muito aqui. Tá, o mercado, essa volatilidade que o futuro vem se apresentando, tá, deu uma bela de uma puxada agora há pouco. Tá, ele chegou aí até quase os 600, 49.600 pontos. Então, vamos dar uma, vamos trabalhar um pouquinho no índice agora aqui, tá. Então, eu fiz uma projeção de Fibo, tá, o índice ele já vem aí com 10, 12 pregões seguidos em queda, tá. E percebi, comentei com o Kim até semana passada, uma boa saída do fluxo estrangeiro, né, Kim. Tá, que isso ajudou bastante quem acompanha a posição dos players, né. Pessoa física, o institucional e a posição dos estrangeiros é muito importante para quem acompanha futuros. Tanto de dólar quanto de índice, tá, índice futuro, né, entrar no BDzinho lá da BMF de manhã, no boletim diário, para acompanhar se eles estão inflando a posição ou se estão saindo. Eu percebi e teve realmente essa saída de fluxo estrangeiro da semana para cá bastante, tá, é algo significativo, tá. O mercado está testando agora uma região muito importante do índice, tá, agora. Essa região com o índice está agora, 49,220, 49,180, é o ajuste, é o ajuste do índice, tá. Agora, para quem está no day trade, até valeria uma compra nessa região, tá, próximo do ajuste do mercado, que o ajuste do índice, tá, Kim, é 49,180, tá. Então, nós estamos trabalhando, ele caiu bem, ele caiu quase do 500 para o 200 aí agora, veio caindo devagarzinho, tá. Algumas batidas, ele está caindo muito rápido, sem volume, isso é acomodação de vendedor, o mercado pode repicar um pouquinho aí, tá. Então, onde eu vejo uma possível venda ainda hoje para o índice, hoje, é aquela região de 50.000, 0,50, 50.100, tá. Mas aonde a decisão para hoje, o índice tem um suspiro para compra hoje, nessa projeção que eu fiz aqui de Fibonacci, ele ganha força acima dos 50.000 pontos, de 50.020, que vocês estão vendo aqui em cima, que é o 61.8 de retração, tá, dessa última máxima que eu tracei, que é o 50.700 pontos, tá. Então, o índice, ó agora, estava 220, essa região sugere compra, tá, um stopzinho na perda ali do 150, tem que cair fora, tá, porque ele pode vir testar isso aqui, ó, tá, se eu jogar esse gráfico, não, não para o diário, é um gráfico de uma hora só, tá vendo essa região aqui do 0,50, 0,70, aqui um patamarzinho de uma compra pregoada, que nós utilizamos muito lá no tape reading, tá, se ele furar o ajuste, o mercado pode vir picotar lá, tá, o mercado ganhando agora, esse 300, de novo, tá, quem comprou ali, próximo do ajuste, interessante, faz um scalperzinho aí, ele ganhar 310, virar compra, já tem que tomar, que o mercado pode repicar lá por 450, 500 de novo, onde vocês podem fazer uma possível, uma possível venda lá desse day trade. Então, a figura no diário, vocês veem que o mercado, tá, vou tirar esse fibo aqui, o mercado estava armado, uma queda hoje forte, assim, do índice, tá, deixa eu traçar aqui, peraí, só voltar aqui, o índice, só voltar aqui, que eu adiantei bastante aqui, ó, aqui, pessoal, deixa eu só apagar esse, esse fibo aqui, olha aqui o que ele está formando, um gráfico diário, tá, então nós estamos trabalhando aqui, onde o mercado define hoje, se o mercado perder a região de 48.860, 48.900 para hoje, tá, não precisa de muito longe não, tá, o mercado, tá, perdendo essa regiãozinha, do 860 a 900, tá, 47.800 pontos, 47.800, 46.450 pontos, e o principal que eu vejo como alvo, aqui, 45.180, 45.200, mercado está trabalhando agora para um day trade, tá, está em cima do ajuste, aí ajuste de índice, 49.180 pontos, tá, então, 150 virar vendedor, já é uma venda que ele vai, pode vir testar 49.070, tá, ali é um suportezinho, então, fiquem bem atentos nessa região, que ainda não perdeu o ajuste, tá, 175, 180, o mercado está trabalhando no ajuste, e fechamento de ontem, 140, é uma região muito importante, tá, gente, cuidado com a venda nesses níveis aí. Boa agora, né, Kim? Isso, é, assim, na verdade, a gente pode ver o Ibov, mas acho que já deu para ter uma ideia de índice, o pessoal está perguntando muito de dólar, né, e aí depois a gente até pode entrar nos papéis que eles perguntaram sobre dólar e sobre qual seria o impacto para Fibra, Suzano, etc., a gente já pode fazer esse link, então, você puder ver, como a gente vai olhar os papéis em termos de fundamento, com um horizonte um pouquinho maior, você puder ver em termos de swing trade, algo nesse sentido, seria interessante para o pessoal. Tá. Aí, se puder, o pessoal da produção colocar o gráfico, e aí depois eu já entro com os papéis ali depois do Clebão comentar sobre o gráfico. Tá, hoje é vencimento do dólar, né, do dólar futuro, nós estamos aí, é, eu vejo o dólar, assim, olhando, vou colocar esse elipse aqui do dólar, tá, ó, tá, do que eu estou, do que eu posso ver aqui, tá, pegando esse patamar do dólar, essa, toda essa expansão aqui, eu vejo que o dólar já dá para fazer algo muito interessante até para hoje, tá, eu tenho uma ferramenta que eu trabalho bastante, que é as projeções, tá, de Fibo, tá, que para mim, assim, é, me dá um balizador na tomada de decisão muito importante, tá. Tá, então, a moeda, a moeda valorizando, tendo um patamar aí agora forte, tá, surpreendeu, hoje é dia de vencimento até, mas eu vejo, para quem está no futuro, para quem opera futuro, é até um balizamento aí, por papéis que acompanha, que acompanham, né, tem uma correlação, assim, grande com o dólar, né, que eu vejo aí um patamar importante, o teste aqui, pessoal, tá, essa região do futuro aqui, ó, que é o 3678, 3678, 36, 3769, aqui, que é o 61.8, o que ele pode vir fazer aqui? Pode vir, é um ponto de retorno nessa regiãozinha, tá, e ele me formar, no semanal, no semanal, o ombro cabeça a ombro, que é uma figura, assim, muito importante, de alta confiabilidade, tá, em análise técnica, tá, uma figura baixista, mas eu vejo que ele tem gás, e aqui, é assim, você ligar o sinal, é, amarelo de atenção, tá, que o mercado, a moeda superando, essa região, ele tem, ele pode chegar a níveis de 3.900 lá, e 25, até bater 4.080, tá, casa dos 4, 4 paus aqui, 4.80, tá vendo, que são, são projeções de Fibonacci, tá, Kleber, onde você vê que o dólar começa a, a perder, a perder essa força, é, na compra, se ele perdesse 3.534, tá, 3.530, tá, o dólar, tá, na superação de 3.769, eu vejo uma moeda pra cima, tá, então aqui, é um teste muito importante pro, pra moeda, pro dólar, aqui nesse papel, tá, porque eu tenho aí, correções, de 3.925 e 4.080, aqui é um teste, é um balizador muito importante, porque se ele chegar aqui, e nós sentirmos ali, que o mercado cansou, dessa valorização da moeda, tá, pode ser até uma vendinha já aqui, até uma position trade, eu fazer um swing vendido aqui na moeda, tá, aqui no papel, ele ganhar essa região de 3.788, eu vejo que é estresse na moeda, é estresse, assim, eu vou ficar pessimista, né, dólar pra cima. Beleza, eu já vou fazer esse link com todos os papéis e tentar fazer esse gancho com análise fundamentalista, mas antes disso, a gente vai pra um comercial rapidinho, 30 segundos e a gente já volta, tá. Obrigado. Obrigado. Fala pessoal, então voltando aqui, a gente tava justamente comentando do dólar, né, que era a dúvida de muita gente, e agora a gente vai fazer esse link com os papéis, né, os principais papéis ali que são influenciados por conta do dólar, vou começar com a parte de papéis celulose, fibra e susano, o Arnaldo tá perguntando se tem fundamento pra recuperação, etc, agora comentando um pouco de fundamento com relação ao dólar, o pessoal tava discutindo bastante aqui sobre previsões, etc, realmente é bem difícil você cravar, ó, no final do ano o dólar vai tá X ou Y, mas o que dá pra falar em termos qualitativos é que esse curto prazo em termos de fundamento a gente tem a questão do FED, né, lá fora aumentando juros, ou pelo menos essa correção de expectativa tende a fortalecer o dólar com relação às demais moedas e também a gente tem que lembrar que o BC, ele tem ali dado sinalizações de que devem reduzir o estoque de swap via swap reverso, então isso aí pode também trazer uma pressão pro nosso real um pouquinho mais valorizado, desvalorizado nesse curto prazo, então nesse curto prazo a gente teria que olhar isso como um risco ali pra quem enfim tá olhando o dólar pra baixo, então é uma informação importante. Agora, pra empresas atreladas ao dólar eu acho que é difícil você se apoiar nesse curto prazo, ah, vou comprar fibra e suzano por conta de todas essas questões de FED, etc. Eu acho que uma posição muito mais interessante seria pra médio e longo prazo, uma posição estrutural ali, pra você diversificar o seu portfólio com empresas atreladas ao dólar, é como se fosse uma proteção natural pro restante do portfólio. Ah, então, nesse sentido acho que faz, ah, você tem um pouquinho mais de argumento nesse sentido e a gente prefere suzano ali, ah, em termos de valuation tá um pouco mais, ah, cara do que fibra, mas lembrando que fibra a gente tem uma posição muito grande de BNDES ali dentro que teoricamente a gente viu diversas notícias de que o BNDES você pode vender, etc. E são muitos dias de trading aí, essa posição em fibra pode pressionar o papel. Então, a gente prefere ali suzano pra quem tem esse intuito de se expor a dólar, que é bom. Agora, eu queria saber de você, assim, de fibra e suzano, se você puder dar uma olhada rápida e ver qual que você prefere ali pra uma alocação nesse setor. Eu já dei até uma analisada, mas entre fibra e suzano, eu ainda fico com a fibra, tá? Tá? Porque o gráfico dela na tela, ela fez um movimento maravilhoso, que ela já vem numa ascensão aí, superando toda essa projeção de fibra que eu já tinha analisado. Acima de 32,66, papel é pra cima, tá, Kim? Então, eu vejo que esse papel, pra uma possível venda, tá? Eu alocaria aqui nesse papel, mas venda só abaixo de 30,60. Beleza. Tá? Papel acima de 32,66, eu saio fora da venda, vejo que tem espaço pra chegarmos a 35,95 esse papel. Boa, então, em termos de análise técnica, o Clebão prefere fibra. Eu só chamaria a atenção pra essa questão do BNDES, tá? Eles têm uma posição grande e, teoricamente, vão ter que devolver empréstimos pro governo ali. Pode ser uma fonte de levantar recurso e você ter um pouco mais de oferta ali na parte de venda, né? Uma pressão vendedora ali do BNDES, que é bem relevante. Então, pra quem tá olhando o gráfico, o Clebão prefere Suzano, mas eu deixaria essa... Fibra. Fibra, mas eu deixaria essa dica aí sobre as notícias que podem eventualmente mudar isso ali pra frente. Em Embraer, a gente prefere assim, se você quer estar exposto a dólar, a correlação entre o dólar e o papel, em termos de correlação, alta fibra, Suzano tem muito mais correlação, tá? Então, se essa é a sua finalidade, a gente prefere papel e celulose. Tem uma pergunta sobre outro papel aqui, TOTOS, TOTOS 3, que possui elevados níveis de múltiplo, né, etc., que explica se tá caro ou barato. Olha, TOTOS realmente, historicamente, em termos de valuation, teve ou sempre teve, né, um preço caro ali, tanto em termos de VEBDA ou até preço-lucro. Eu não sei se você tá falando que é baixo em VEBDA, mas tem que olhar com relação aos outros players, né, ainda realmente é um múltiplo alto. Obviamente que é menor do que o preço-lucro, mas só falando do papel e do fundamento, TOTOS, ela tá passando por um período ali difícil, né, que tá tudo mudando pra nuvem e esse shift ali pras empresas de tecnologia é um tanto quanto difícil e demorado. E você tem outros players entrando no mercado, então isso aí pode prejudicar. A gente teve toda a questão do CEO também saindo da TOTOS, indo pra IBM, etc., isso aí trouxe muito barulho. Então, de novo, a gente ainda acha que a margem de segurança em termos de valuation não é muito confortável e você tem todas essas mudanças aí no setor. Então, a gente prefere ficar fora aí outros setores mais atrativos. Não sei se, o que você acha que é bom de TOTOS, se você tem algum ponto de compra, algo nesse sentido pra esse papel. Tenho sim. TOTOS, eu tenho um pontinho de compra interessante se o mercado vier na região do 2772, tá ali, eu, sabe, rastrear uma compra naquela região. Entre 2772 e 2663 eu compraria esse papel lá, deixaria uma compra pergoada nesse patamar, tá. Esse papel mostra uma recuperação pra mim aí, que ele sai desse peso que o papel vem se apresentando, tá. Parece que o papel tá sem força pra subir, só na superação de R$30,00, de R$30,07, tá. O teste principal desse papel é R$32,88, na superação desse cara é R$37,41, tá. Mas compra pergoada, se o mercado voltar a cair um pouquinho, eu gostaria de comprar ali na recomendação de 2772, 2663. É uma região ali, uma diferença de R$1,00 é do papel, tá, alocar umas comprinhas nesse patamar de preço aí, tá. Beleza, indo pro próximo aqui, Rumo, o pessoal perguntando se é uma boa ideia comprar Rumo. Olha, pro longo prazo, acho que Rumo tem um qualitativo muito interessante, né. A história do case é muito boa, principalmente pega muito infra, então a correlação com uma melhora na nossa infra, que é o objetivo desse governo, tende a ser alta. Rumo, eles devem renovar as concessões de ferrovias, etc. Então, fizeram aumento de capital recentemente, rolaram dívida, então a história melhorou muito pra Rumo. Só que é um papel muito mais arriscado, né. Você tem um risco de execução muito grande, tem um capex muito forte pra fazer e a liquidez é muito baixa. Então, só teria cuidado na alocação ali. Talvez faria sentido, dentro do seu book de infraestrutura, dentro do seu portfólio, ter uma posição pequena em Rumo pro longo prazo. Pode fazer sentido, mas lembrando que é um papel um pouco mais arriscado. Clebão, o que você acha de Rumo 3 pra ajudar o pessoal na parte gráfica? Na parte gráfica, eu vejo que a Rumo pode melhorar muito na superação de R$ 5,46, tá, nessa região. Compra a pregoada, deixar uma comprinha do book na região, se voltar lá, né. Se voltar lá, tem dois parâmetros interessantes pra compra desse papel, tá. R$ 3,62 e R$ 2,58, tá. O mercado totalmente, você vê que tem uma liquidez, deve ser um papel muito brigado aí no dia a dia, né, um papel pra alocar ali. Mas eu vejo na superação de R$ 5,46, o mercado pode andar bem. Aí o mercado tende a andar bem, tá, na superação de R$ 5,46. Aonde os pontos de, alguns pontos de venda aqui, Kim? R$ 8,58, R$ 10,82, R$ 13,06 é ali o divisor de águas, tá. Na superação do R$ 13,06, o mercado tem um alvo aí de R$ 20,31. Legal, bom pessoal, então aí os principais pontos gráficos aí pra quem tava perguntando de Rumo. Passar aqui pra Natura. Natura, Natura em termos de fundamento, tá passando por uma reestruturação, né, a gente lembra que eles focavam muito na parte de vendas diretas e ficaram muito engessados pra partir pra parte de modelos próprios, né, lojas próprias ou até franquias. E estão tentando fazer essa mudança agora, então leva algum tempo num momento econômico ruim, então, e é um processo que demora, tá, então a Natura ali mostra um pouco de lentidão, né, nessa parte estratégica. Então, a gente prefere esperar pra entender como que vai funcionar a parte de franquias ou lojas próprias ali, pra ver se pode ser um turning point pra Natura. Então, em termos de fundamento, pelo menos, ficar fora por enquanto. Não sei o que o gráfico diz, Clebão. Bom, o gráfico aqui, eu vejo que ele tá com uma possível formação aqui de um OCOI, que é uma figura de baixa pra alta, tá, um OCOI aqui. Tá, então eu vejo agora até pra uma operação, um horizonte aí, tá, eu tenho um suporte bem interessante que é esse 2066, uma região interessante de compra, se o papel vier lá, porque você tem um stop aí abaixo de 1847, que foi o último fundo, né, que nós estamos observando no gráfico lá, perfeito? Então, bem interessante. Onde eu vejo que o papel pode, sabe, pegar força pra uma possível reversão de baixa pra alta aí, na superação de 2316, temos, se ele ganhar o 2316, 2461, 2607, né, ganhou o 2607, eu tenho o alvo aí a 30 reais e 76 centavos, tá, então, pra venda desse papel, precisa perder o 2066, caso contrário, é compra aí, tá, se ele ganhar o 2316, toma mais, tá, porque você tá testando 38.20, o divisor de águas é onde? 26 reais, 07, guardem bem esse número, tá, superação da Natura, de 26, 07, o mercado tende a andar bastante, tá, pessoal, aí é só calibrar o stop, pra não perder o trade, tá. Boa, sempre fazendo esse manejo aí de gerenciamento de risco, né, depois de sentar. Isso é muito importante, tá, pessoal, fez um day 30, tá ganhando 5, 6%, né, Kim? Aquele stop inicial, você não deixa mais, vai calibrando, faz uma relação parcial, que aí melhora o seu médio de compra também, aí é só administrando. O mais importante é o gerenciamento de risco, swing trade, position trade, day trade, o scalper, né, entrou na operação, aonde se der errado, onde eu vou estopar? É ali, se der certo, vai calibrando a operaçãozinha, fazer bem consciente, né, Kim? É isso aí, a gente até nos próximos programas pode reservar um tempinho, né, pra falar um pouco mais no detalhe. Claro, isso é um prazer falar disso aí. Aí na parte de gerenciamento de risco, mas tentar, a gente tá já no final do nosso programa, passando um pouco, vou tentar rapidamente falar dos últimos papéis aqui. BBAS, em termos de fundamento, a gente não gosta, só se for, você quiser comprar pra entrar no call político, mas a gente acha que tem os setores melhores e, lembrando que o governo deve extinguir o fundo soberano, pode ter uma pressão vendedora em BBAS. Então, a gente não gosta em termos de fundamento. Clebão, se puder dar uma olhada em BBAS. BBAS, bacana falar um pouquinho sobre BBAS, Kim. Hoje nós pegamos uma comprinha em BBAS, tá, e nós vendemos R$16,93. Então, a análise da BBAS pra hoje, ela está bem fresca, tá. Superação de R$16,93 é pra tomar o papel, tá. Superando R$16,93, temos alvos aí. A R$17,80, R$18,36, podendo chegar até R$19,35. Venda no papel agora, pra vender esse papel, na perda de R$15,85. Kleber, onde tem pontos lá, né, se o mercado perdeu R$15,85? Essa região aqui, ó, né, dessa acumulação, antes dessa alta maravilhosa que nós tivemos aí, né, no passado, que ele ganhou aqui os R$14,00 e foi embora. Veio testar aqui esse R$15,85, pontácio de compra, pra hoje, pros demais dias. Acompanhe esse número, R$16,93, na superação, é R$17,80. O primeiro pit stop, R$17,80, papel anda bem, tá, acompanha muito o índice. R$17,80, R$18,36, R$18,64, R$18,85, e temos lá o alvo da operação, R$19,35. Ótimo, beleza. O pessoal perguntando aqui, Klebão, você pode dar uma olhada na gráfica em Pomo 4, enquanto você vai colocando no gráfico Marco Polo, em termos de fundamento, Marco Polo seria aquele call mais de longo prazo, pra uma melhor expectativa, lembra que a correlação com a nossa atividade econômica é muito alta. Nesse sentido, assim, em termos de upside, eu prefiro, acho que tem mais espaço de upside pra RAPT 4, enfim, vamos ver o que o gráfico diz, mas em termos de upside tem essa alternativa aí, mas a pergunta foi específica pra Pomo, se você puder dar uma olhada, Pomo 4. Pomo 4, tá, é um papel que eu já acompanho lá na, né, alguns clientes me pedem lá na Arena também, que eu já fiz uma análise, essa análise aí faz um tempão que eu já tô trabalhando em cima dela. Pomo 4, ela já deu uma compra naquela região de R$2,13, R$2,06, um suporte muito importante naquela região, aqui é um gráfico diário do papel, tá. A Pomo, eu vejo que o divisor de águas, tá, traduzindo, o que é esse divisor de águas, Kleber? É um jargão de mercado lá, que nós usamos bastante lá no Oba-Oba, do pregão ao vivo lá mesmo, é onde o mercado ganha força pra uma possível reabilitação do papel na superação de R$2,52. Eu tenho um teste muito importante que é o R$2,71, onde ele já testou aí, vocês estão vendo lá pelo Fibo, né, ele já testou e o mercado está num zig-zag, num triângulo simétrico agora, tá. Então, o mercado é muito brigado ali, R$5,10, mas pra posicionar o papel, eu só vendo esse papel se perdeu R$2,06, tá. Papel pra mim é compra, com stop loss abaixo de R$2,06, R$2, stop operação, tá. Você vai ter esse stop embutido, mas é pra carregar, ganhar, o primeiro teste é R$2,71. Ganhando R$2,71 sai da venda, tem grande probabilidade do mercado vir testar aquele R$3,15. Então, operação de compra, tá, se ele superar o R$52, ele dá uma confiabilidade maior para o comprado, tá, e vai subindo stop, tá, ou no diário, essa LTA desse fundão aqui, se perder aqui, cai fora. Mas eu vejo, stop loss é abaixo de esse R$2,96, que no semanal, é isso aqui, gente. Olha que importante, uma figura maravilhosa de um Okoy, se ele vim beliscar aqui R$1,96. Perdeu R$1,96, stop operação. Claro, se ela voltar lá, os R$2,99, R$1,97, o que você sugere, Kleber? Uma compra com stop abaixo de R$1,90. Papel é compra, tá. Boa, e já dá uma olhada em RAPT, né, que é do mesmo setor, e o pessoal aqui está perguntando, vê qual que você prefere, em termos gráficos, como que você já falou que é compra, ou RAPT, qual que você acha que tem um upside maior aí? Ó, logo de cara aqui, o upside, eu já vejo logo de cara pela RAPT. Olha que movimento maravilhoso. Nós já pegamos, eu já opero esse papel com o pessoal da sala, então já venho acompanhando. Olha que figura maravilhosa agora. Suporte importantíssimo. É para vender esse papel só se perdesse R$1,70, fundo maravilhoso. Mas antes disso, eu tenho um teste aqui, galera. R$2,64, pontaço do papel. Que ele brigou bastante. Olha como ele já vem trabalhando muito nisso aqui. Olha que região maravilhosa. Testou uma, duas, três, e o mercado não tem força para perder. Pelo menos até agora, não. Então ele pode vir picotar aquele R$3,59 lá, que é o teste dessa operação. Ele vai vir testar. Como ele já veio, ele já fez um teste, que eu acompanho a RAPT já faz um ou dois meses já atrás que eu venho analisando ela. Então, se RAPT superar o R$3,59, se ela vier a superar o R$3,59, eu vejo o alvo para esse papel a R$5,11. R$5,11. R$3,87, R$4,16, depois ele tem um campo livre. Por isso que o upside eu enxergo mais para esse papel do que a pomo. A pomo eu vejo que é mais brigada. Eu vejo que esse papel aqui tem saída mais rápida para você alocar um papel ali, até no próprio day trade, um swing, uma position, no caso se o investidor, aonde ele quer alocar e qual a periodicidade que ele quer fazer esse tipo de operação. Mas eu vejo que está testando níveis maravilhosos para uma compra, esse R$3,293, R$2,64 ali para comprar. Eu deixo até um stop curto. Se perdeu R$2,30, poxa, Cleber, o stop só abaixo do R$1,70 não. Eu vejo que esse papel começa a incomodar o comprado só se perdeu R$2,30. Fechado, pessoal. Então, tanto em análise técnica como fundamentalista, para quem está olhando mais, pelo menos na parte fundamentalista, olhando mais para frente, quer ter uma posição em bens de capital, RAPT talvez seja a melhor alternativa. O Cleber comentou de Pomo, que também está para compra, mas, segundo ele, Upside Moura em RAPT é o que a gente vê também. Bom, pessoal, sobraram alguns papéis. A gente vai, ao longo da programação, tirando mais dúvidas. Lembrando que o Cleber vai estar aqui mais recorrentemente no nosso programa. Então, a gente vai tirando todas as dúvidas. Estou muito feliz. Obrigado. Outra questão é que o Cleber está lá na nossa sala da XP, na Arena do Investidor. O Cleber, junto com o restante do pessoal, eles ficam online o dia inteiro ali, passando os pontos. O Cleber é focado lá em tape reading, enfim. Mas a gente vai entrar mais no detalhe nos próximos programas. Mas para quem quiser acompanhar, basta entrar lá no site da XP. A XP, acessar a Arena do Investidor. Acessar e seguir já o pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. A gente tentou correr aqui. A gente começou um pouco atrasado. A gente teve alguns problemas técnicos aqui. Mas na próxima vez, a gente balancear melhor e tenta tirar todas as dúvidas ao longo do nosso horário. Tá, pessoal? Então, valeu, Cleber, por hoje. Obrigado, Kim. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Isso aí. Até a próxima. A gente vai se vendo ali na grade. Lembrando que toda terça e quinta a gente tem Batalha do Século para falar de fundamento e análise técnica. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.